Mano, como deixar o beat com uma cara profissional? Cara, pra você deixar o beat com uma cara profissional, você precisa, primeiro, pegar algumas referências, tá ligado? É interessante que você pegue algumas referências pra que seu beat fique da hora. Tipo, antes de você começar o beat, mano, é bom você pegar, por exemplo, ah, eu quero fazer hoje um beat estilo Roderick, tá ligado? Eu curto Roderick, tô ouvindo som pra caramba de Roderick, vou fazer um beat estilo Roderick. Mas não exatamente igual a todos os beats dele, não. Não, inspirado, tá ligado? Você pega uma inspiração, uma vibe pra você seguir. E aí isso vai te guiar pra você ter sua primeira ideia de beat, tá ligado? Seu objetivo agora é fazer uma ideia baseada nas inspirações que você pegou, nas referências que você pegou. E aí você faz o beat seguindo essas referências, tá ligado? E tentando atingir a mesma qualidade das referências que você pegou. Se você fizer isso, mano, eu te garanto que você vai ter um bom resultado já de início. Tanto pegando referência na hora de construir seu beat, tanto pegando referência na hora de você fazer a sua mixagem, por exemplo, do seu beat. Tanto pegando ferência na hora de dormir. Tanto pegando referência na hora de jogar hoje. Tanto pegando diferente,lines transforma em cima.